Eu quero dar meus paradens para a atuação monstruosa, monstruosa, absurda, colossal de Hugo Souza, que simplesmente deu a volta por cima, diante das falhas e falhas que ele teve, e hoje simplesmente garantiu 3 pontos para o time do Flamengo, meus amigos. Meu querido, se inscreve no canal, você que está chegando aí, aciona o sininho da notificação, amassa o like, se inscreve, meu parceiro, botão vermelho aqui para a gente estar comentando esse pós-jogo, vitória, vitória, voando o Flamengo contra o Fluminense finalmente, depois de uma trajetória de derrotas, empates, derrotas, o Flamengo vai e ganha o Fluminense, né meus amigos? Então se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like, vamos estar comentando sobre esse jogo aí, rapaz, e a vitória! Chá! Chá! Fluminense! Fala que ganha o Flamengo, é normal! Porra, cara, estava entalado com essa merda ali da final do campeão, porra, estou de cabeça, estou gritando, desculpa. Vamos lá, gente, vamos estar comentando sobre esse jogo aí, mas eu já quero antecipar para vocês que não serão apenas elogios, vão ter porradas também no time do Flamengo do Paulo Souza, que jogou a lá José Mourinho, porque o Paulo Souza é aprendiz do José Mourinho. Vamos lá, tá, gente? O negócio é o seguinte, estou falando um negócio para vocês, ó. Começou o jogo, Flamengo mal. Flamengo mal demais, tá? Flamengo errando um passe bobo, a marcação, pressão do Flamengo desencaixada, entendeu? Fluminense, pá, 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 gol do Fluminense. Já fiquei puto, já fui para o Twitter, falei para cacete, entendeu? Porque não era para levar aquele gol do Fluminense. E aí, a partir do gol, a coisa piorou, só dava Fluminense, que nem o Pedrinho, foi uma toqueira danada ali do time do Fluminense. Flamengo sem conseguir encaixar, sem compactação, marcação, pressão totalmente dessincronizada, uma loucura. Mas aí, no finalzinho do primeiro tempo, Flamengo já deu uma melhorada. O Belga, meus amigos, o Belga, Andrés Pereira foi lá, chutou a bola para o fundo do barbante, um a um. E ó, vou falar baixinho aqui com vocês, hein? O Andrés Pereira jogou pra caramba. Jogou muito. Jogou muito o Andrés Pereira hoje. Não gosto do Andrés Pereira, vocês sabem, mas aqui não tem perseguição pessoal. Além do gol que ele fez, né? Ele dá assistência para o Gabigol numa boa jogada que ele inicia e o Flamengo vira o jogo para cima do Fluminense, né? O Gabigol que não estava muito bem no jogo. Não achei o Gabigol bem hoje. O Arrascaeta também individualmente ali, me parecendo ali, não estava no nível de atuação dele. Não sei se ele já está preocupado com seleção, mas tudo bem, eu vou passar um paninho para o Arrascaeta, porque o Arrascaeta tem crédito, joga pra caramba. Mas enfim, o Flamengo virou para cima do Fluminense, né? E aí acalmou a torcida do Flamengo. E aí vai, jogo vem. Cara, só deu o Fluminense, bicho. Depois da virada do Fluminense. Cara, o Flamengo tem que parar com isso. Paulo Souza para com isso. Eu sei, gente, olha só. É um clássico, importante é a vitória. Vencemos um clássico depois de cinco jogos. Perdia toda hora para o time do Fluminense. O Fluminense provou o do seu próprio veneno hoje, né? Porque o Fluminense gosta de fazer isso contra o Flamengo. Meu querido, vou continuar comentando aqui, mas se inscreve no canal, meu querido. Dá essa força para nós. Botão mesmo. Se inscreveu? Então vamos seguindo o vídeo. O Fluminense, ele gosta de jogar, né? Desse jeito, né? Faz um gol no Flamengo, aí recuou todo mundo, aí o Flamengo fica lá, eles ficam saindo em contra-ataque. O problema é que o Flamengo recuou, desceu as suas linhas de marcação, jogou colado no gol e não tinha uma válvula de escape. O Bruno Henrique estava em campo, não conseguiu ser essa válvula de escape. O Vitinho entrou depois, não conseguiu ser essa válvula de escape. E acabou, bicho, que o Flamengo conseguiu atacar sem ferir o seu adversário. Você não pode parar de ferir o seu adversário, porque senão ele vai te ferir. Senão ele vai te ferir. E aí, meu amigo, hoje, os três pontos do Flamengo, a gente tem que ir lá no Guçoso, pedir desculpa, desculpa mais ou menos, porque ele andou falhando por aí, né? Mas dá uns parabéns ao Hugo Souza. O Hugo Souza, parabéns, baita partida, agarrou pra cacete, chute do Cano, cabeçada do Cano. O Cano ia fazer um gol, ele vai lá, faz uma boa defesa. Cara, atuação bárbara do Hugo, absurda do Hugo. Um monstro. Foi uma barbaridade o que jogou o Hugo Souza hoje no gol do Flamengo. Tem que ir lá e tem que ir lá e tem que o Hugo muito sobrepesar, que o Paulo Souza tem mérito, né? O Paulo Souza tem mérito. Eu pedi aqui a entrada do Matheus Cunha, né? Outros youtubers, jornalistas, pediram a entrada do Matheus Cunha e o Paulo Souza falou, ah, não, o Hugo vai continuar no gol. Continuou no gol, acho que até teimosia do Paulo Souza, mas técnico de vez em quando tem que ter essa teimosia. E ele foi lá e garantiu os três pontos do Flamengo. Agora, não pode, em todo jogo, querer depender de uma atuação espetacular do Hugo. O Flamengo tem que jogar mais. O Flamengo não pode meter um gol diferente e recuar. Fez isso contra o Ceará, só que aí o Hugo falhou. Fez isso contra a equipe do Goiás. Fez isso em várias outras oportunidades. Contra o Atlético Mineiro na Supercopa. Só que aí o Hugo não teve essa atuação. Muito pelo contrário, falhou também. Então, assim, o Flamengo não tem que parar com isso. Fez o gol, continua em cima do adversário. Continua em cima do adversário. Pelo menos, gente, essa é a minha opinião. Ó, a critério de informação, o Gabigol tá fora. Tá? O Gabigol tá fora do próximo jogo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo. Cara, reclamando, tem que parar com isso, Gabriel. Para de ficar reclamando. Todo momento reclama, reclama, reclama. Deixa o cara apitar o jogo. Segue o jogo, irmão. Aí, porra, é o quê? Sétima, oitava? Acho que é oitava rodada do campeonato. O cara já tá com três amarelo. Não joga contra o Fortaleza. Tudo bem. Tem o Pedro, coisa e tal. Mas tem que se controlar mais em relação a isso. Tá? A torcida, né? Uma coisa assim, que eu discordo, tá? Mas respeito você, meu camarada. Você pagou o seu ingresso. Você vai no estádio. Você torce. Você faz o que você quiser. Só que eu acho que vaiar um goleiro durante o jogo é fazer o jogo do adversário. Você desestabiliza o goleiro do seu time. Você tem que desestabilizar o goleiro do outro time. Mas beleza. Ok, né? Acabou com o Hugo. Deve ter usado essas várias aí pro bem. A torcedor é passional. Não adianta. O Hugo começou a defender pra cacete. Galera, começou. Hugo! Um gol! Torcedor é isso, irmão. Torcedor quer ver desempenho. Torcedor quer ver resultado. Quer ver o time ganhando. Ainda mais. Do Fluminense que tava um bom tempo sem ganhar. Né? Parecia até o Courtois no gol do Flamengo. O Hugo deve ter assistido aí a final da Champions, né, meus amigos? Da Champions ali. Courtois fechou o gol do Real Madrid. E se inspirou em cima dele pra tá fazendo esse jogo de hoje. Mas, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. O Flamengo venceu. Três pontos. Pode zoar a tricolada, né? Ficar nessa aí de... Quem é o Flamengo é normal? Quem é o Flamengo é normal? É normal, é normal, é normal, é normal, é normal. Normal, cacete. Tem que respeitar a camisa rubro-negra. Tá? Só que o Flamengo... O Flamengo não pode jogar dessa forma. Fez um gol, recua e fica ali... É, 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 é... No Hugo ali. Não, vamos agarrar no Hugo aqui. Vamos torcer pra ele defender tudo. O Flamengo não pode fazer isso. O Flamengo tem que jogar mais. O Flamengo tem que ir pra cima. O Flamengo tem que matar o jogo. Fez um 3x1 ali. Acabou o jogo. O jogo vai ficar morno ali. Que ele toque pra cá, toque pra lá. O Flamengo nem ia impressionar tanto em outra coisa. Deixa eu dar outro recado pro Paulo Souza. Paulo Souza. Davi Luiz é banco, Paulo Souza. Bota o Davi Luiz no banco. Zaga titular. Pabllo e Rodrigo Caio. Essa é a zaga titular do Flamengo. Porque o Pabllo tá jogando muito mais que o Davi Luiz. Que ele Davi Luiz, do Chelsea, do Arsenal, da seleção. A gente não tá vendo. Aliás, da seleção a gente tá vendo. Não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Só que assim. A culpa não é só do Davi Luiz. O sistema defensivo do Flamengo com buracos. O técnico recua o time. Bota 3 zagueiros no final do jogo. O que eu discordo de forma veemente. Ele não tem que fazer isso. O time tem que continuar atacando. Mas ok. Acabou o negócio de tabu. O Flamengo venceu o Fluminense. Venceu o Clássico é importante. Estamos a 3 pontos do líder. Que é o Palmeiras. Tá com 15 pontos. O Flamengo se encontra com 12. Já becou de vez. Aquele negócio de ficar ali. Rondando ali. A área do rebaixamento. O Botafogo perdeu. Então o Flamengo... Não sei se o Flamengo passou o Botafogo. Mas deve estar mais ou menos ali. O Flamengo passa o Fluminense. O que é bem importante. E agora a gente tem toda uma semana cheia. Para o Paulo Souza sentar e trabalhar. Até porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Fortaleza. Apenas no domingo. Domingo, 4 horas, é o jogo do Flamengo. Contra o Fortaleza. O Fortaleza joga no meio de semana. O jogo atrasado. Contra a equipe do Ceará. E aí a gente enfrentou até um Fluminense que joga diferente. Não joga de forma reativa. Joga para frente. Querendo buscar o gol. E eles provaram no próprio Vereno. Jogamos de forma reativa. Vencemos o jogo. Nem sempre vai ser assim. Pegaremos adversários mais cascudos. Mais difíceis. Vão pegar jogo em Libertadores. Os times vão pressionar. E a gente pode acabar tomando um gol. A bola rondando ali a sua área. Nunca é bom, meu companheiro. Nunca é bom. Tá? Meu querido, se inscreve no canal. Dá essa força pra nós. Botão vermelho aí embaixo. Se inscreve no sino. Amarça o like. Beijão. Valeu, galera. Saudações do Bruninho.